Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal pra você que não me conhece, meu nome é Eva Mota e eu estou com o cabelo lavado assim. Ao mesmo tempo que eu vou finalizar meu cabelo, eu vou resenhar pra vocês o produto eu vou falar tudo sobre o produto que eu vou usar, vou mostrar o durante a aplicação, vou falar sobre a proposta vou mostrar o resultado quando secar e também vou mostrar o resultado do primeiro day after. Então vem comigo, já curte o vídeo assim o YouTube vai mostrar esse vídeo pra mais pessoas e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Esse produto maravilhoso que eu comprei, testei e amei, já usei ele várias vezes. É esse aqui ó, o Euseve Hidra e Aulurônico esse nomão aqui, que a gente cursa falar. Esse produto aqui gente, varia de 13 a 15 reais. Ele tem 250 ml e é um produto muito interessante ele é um creme de pentear que propõe hidratação, proteção e dá brilho. Promete 72 horas de frizz controlado deixa os cabelos dos nossos cachos leve e solto e é sem enxágue, indicado pra cabelos desidratados. Ele não é indicado apenas pra cabelos cacheados, ondulados, crestos. Aqui não fala a indicação pra esse tipo de cabelo, mas sim pra cabelos desidratados. E na composição dele, fala que a fórmula é exclusiva, enriquecida com ácido e aulurônico. Ele preenche e retém a hidratação profunda na fibra capilar para uma transformação instantânea dos fios. Para cabelos leves, soltos e saudável. Textura leve. Primeiro eu quero falar que esse produto, ele tem um cheiro maravilhoso. A impressão que eu tenho quando eu tô aplicando ele, eu tô usando um perfume importado. É muito cheiroso, gente. Nossa, é muito cheiroso. Realmente é um cheiro maravilhoso. Vamos começar a aplicação. Meu cabelo já tá lavado. Lavei, já penteei. Vou separar o meu cabelo aqui mais ou menos. Eu não quero mudar muito a finalização. Eu vou tentar finalizar ele como eu finalizo sempre, pra vocês verem o resultado. E aí, gente, eu vou falar e vou mostrar pra vocês como que ele age no meu cabelo. Ele é um produto que não é tão denso, tá vendo? Ele escorre um pouco na mão. Não é tão denso. Bem levinho. Ele some na mão quando você espalha. Eu gosto de aplicar assim, na mecha. Ele não é um produto que você aplica e desmaia o fio. Ele já sumiu no meu cabelo. Aí eu sinto que tem necessidade de passar um pouquinho mais. Mas ao mesmo tempo, eu não vou passar. Eu vou passar no outro, porque eu não gosto que fique aquele efeito de muito produto. Vou espalhar aqui, ó. Eu vou espalhar aqui nessa mecha. Mas ele é bem assim, gostoso de aplicar. Você sente o cabelo sugando o produto todo. Ele some, ó. Ele some completamente da sua mão, porque o meu cabelo sugou o produto inteiro. Gente, eu vou passar mais. Eu falei que não ia passar, mas eu vou passar mais, porque tem condições, não, gente? Ó, agora eu sinto que tá gostoso. Selar um pouco, assim, os fios. E aí eu venho com o pente pra soltar. Eu não vou amassar agora. Uma coisa aqui, eu vou passar um pouco, mais um pouquinho, né? Porque eu senti que precisou. Essa parte que ela veio de outra vida. Eu tô sentindo uma porosidade, porque essa parte que é do meu cabelo é mais porosa. Passar mais aqui, assim. Tipo, enluvando. Selar, assim. E vir com o pente. Aí, gente, eu vou finalizar o meu cabelo todo, assim. E aí eu vou falar pra vocês o que que eu achei, como que ageu no meu cabelo. E já me deixa aqui nos comentários se você já conhece esse produto. Se você tem costume de usar creme de pentear da Euseb. Como que é a sua experiência com ele. Tinha muito tempo que eu não usava produtos da Euseb, creme de pentear. E agora eu vi esse aqui e achei interessante. Nessa parte aqui, que é a parte mais porosa do meu cabelo, eu capricho mais, tá? Passo bem mais produto. Porque aqui não adianta, se você não caprichar, se você tem essa parte porosa ressecada. Você tem que aplicar mais. E dar uma atenção mais especial, enluvar mais, tá? Porque isso aqui sempre fica com frizz. É impressionante. Gente, tô finalizando o meu cabelo aqui. E eu achei interessante esse produto. Eu não sei se é o meu cabelo. E o momento agora que realmente eu tô finalizando ele com muita atenção. Porque eu já usei ele umas três vezes. Mas ele não é aquele produto que você... Você sente seu cabelo alinhado na hora que você passa. Tem produto que eu sinto meu cabelo alinhado assim que eu passo. Esse aqui eu não sinto. Na hora de aplicar, você não dá muita coisa por ele. Não é aquele produto de deixar muito alinhado. Ele deixa o cabelo brilhoso? Deixa, tá vendo? Cabelo hidratado, com um toque assim, ó. Bem hidratadinho. Mas quando você tá aplicando mesmo, você não sente o alinhamento assim tão imediato. Agora eu vou aparecer aqui quando meu cabelo estiver seco. E depois também no day after. Fica até o final. Eu vou falar tudo sobre esses produtos. Se vale a pena, se não vale a pena. Gente, ele amanheceu um pouco amassado. E aí eu revitalizei as pontinhas dele. E depois coloquei um pouquinho de volume. Uma coisa que eu não falei pra vocês antes é sobre essa proposta aqui. Eu li só um pedaço pra ler agora com vocês. Pra vocês verem se realmente faz sentido ou não. Fala que esse creme hidrapreenchedor, ele é aliado ideal para hidratar instantaneamente os fios. Como eu falei ontem. E desembarassar. Realmente, ele ajuda muito no desembarasso dos fios. Coloquei meu bebê aqui no colo. Estão pegando só a pontinha aqui do cabelo dele. Quer ficar no colo da mamãe. Então, gente, fala aqui, ó. Além de selar as pontas, além de selar o cabelo e prevenir contra pontas duplas. Elimina o frizz e deixa o seu cabelo com um brilho intenso e sem pesar. Meu cabelo ficou brilhoso, ficou bonito, ficou bem definido. Só que eu, particularmente, não gosto do meu cabelo no dia que eu lavo ele. Porque ele fica muito murchinho, ele fica pregado na cabeça. E eu sempre gostei do meu cabelo no dia seguinte, como hoje. Vocês podem ver que o meu cabelo tá realmente muito brilhoso. E selou bem as cutículas, trouxe essa hidratação. Com isso, o cabelo ficou muito brilhoso. Muitas vezes acontece de eu hidratar meu cabelo, de finalizar meu cabelo. E no outro dia amanhecer todo feio. Como aqui fala que ele preenche o fio e retém a hidratação. No meu cabelo funcionou super real. O toque dele tá muito macio. Não tá áspero de forma alguma. Gostei muito desse aspecto de hidratado do meu cabelo no dia seguinte. Porque nem sempre acontece isso. Meu cabelo, às vezes, amanhece todo calhadinho. E sobre o frizz, gente, vocês vão ver que meu cabelo tá com frizz, né? É uma característica do meu cabelo. Principalmente aqui atrás, que é essa parte mais porosa. Sempre quando eu vou colocar um pouquinho de volume que seja. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Não define tanto. E tem frizz por conta da porosidade desse cabelo. Mas eu já estou providenciando tratamentos para resolver isso aqui. Porque eu já tô cansada dessa porosidade nesse meu cabelo. Vou tentar resolver e vou compartilhar tudo com vocês. Então, se você tem cabelo poroso, fica de olho. Eu usei ele, como eu falei, umas três vezes. E quando eu usei ele pra não gravar vídeo, como eu faço pra vocês. Que eu coloco mais volume. O meu cabelo ficou mais definido, mais alinhado. Sem tanto frizz. Se você gosta de cabelo definido. Você não gosta muito de volume. Vai te ajudar muito na redução dos frizz. Se você não mexer muito o cabelo. Ele não dá tanto frizz, né? Nem combina volume com definição. Porque se você vai colocar volume. É natural do nosso cabelo cacheado. Soltar um pouco de frizz. Então, isso pra mim tá super ok. O que mais eu importo e avalio e acho legal. É esse fato de deixar o cabelo definido. Extremamente macio. Olha só, gente. Tem um brilho incrível. Maravilhoso. Olha isso, gente. Eu tô vindo de uma mudança nele. Eu cortei ele porque ele tava meio cagadinho. Voltando à rotina de tratar ele de novo. Tô testando produtos novos. Inclusive, quero dicas de vocês. Indicações de vocês de cremes. Para eu fazer mais resenha aqui. E sugestões de outros vídeos. Além de produtos. Sugestões de outros vídeos pra eu trazer pra vocês. Gostaram do meu cabelo? Eu gostei muito. Mas eu fiquei muito surpresa com esse produto. Gostei bastante. E o cheiro dele, gente. Eu já falei pra vocês, né? O cheiro dele é maravilhoso. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau.